Bom dia a todos que nos acompanham no Manhã Cidade. O atendimento presencial está suspenso nesta segunda-feira em comemoração ao dia do servidor público, como explica o gerente da agência do INSS Caruaru, Sidney Torres. As agências do INSS estarão fechadas no dia 28, segunda-feira, em razão das comemorações do dia do servidor público. A população poderá se utilizar do atendimento pelos canais remotos. O aplicativo Meu INSS, o site da Previdência Social e a central 135, que funcionará normalmente das 7 às 22 horas. Estaremos voltando ao atendimento normal a partir da terça-feira, 7 horas da manhã. Um abraço a todos. Ouvimos Sidney Torres, gerente da agência do INSS Caruaru, que trouxe os detalhes a respeito do atendimento nas agências do INSS nesta segunda-feira, dia 28 de outubro. Lembrando que o atendimento virtual por meio do aplicativo Meu INSS e do número 135 acontece normalmente. Já o atendimento presencial volta na terça-feira, dia 29. Viliane Gomes, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Tchau, tchau. E aí